Talvez eu curta! Oi, pessoal! Eu me diverti muito participando desse episódio! Teve riso, teve fofoca, teve loucura, não é mesmo? Ah, eu quero que você se foda, Reijão! Desculpa pelo palavrão pessoal! Eu fui no ar! Eu adorei participar disso! Eu gostei! Eu achei vago! Eu percebi a que é do meu som! O que? Eu percebi a que é do meu som! Eu posso ir a sua mamãe! Muito bom! Vai aí, Gui! Manda já! Já emenda! Ah, Roma! O seu pai tá aqui falando playstyle! Cara, ficozinho! Ah, Roma! Esses caras estão me atormentando! Filhas da fome! É mágico! Olha com isso, mano! Passar aqui, né? Desejar felicitações pra vocês aí, que é muito trabalho na vida, não é não? O negócio é complicado! E se você for sair na rua, você sai de máscara e vê se é o decreto, né? Porque os caras estão me parando na rua, eu só quero andar, meu! Tá certo? Acompanha os caras aí, acompanha o Varca, tá certo? Que o Varca, assim, se você não seguir ele, ele te dá um boxe, meu! Fecha no chão, tá certo? Segue o Batata aí também, tá certo? E é bom que o Batata influencia as crianças a comerem verdura, né? Não batata, né? Mas verdura! Segue o Felipe Homem aí, né? Porque ele prova que ele é homem! Pelo amor de Deus, me segue! E o Rafa Iube aí, você não segue ele, né? Se você seguir ele, você vai pro banheiro, tá certo? Essas coisas aí! Boa, boa! Gui Horta e Douglas Barbosa, o Varca, faz uma imitação aí no spin-off! Isso é bom também! People of the American State, all right! I hate you! Vai, vai, Vaca, manda aí! O seu já sei qual que vai vir! Ah, gente, segue! Talvez eu curta, pelo amor de Deus, segue muito, que você vai achar que eu posso! Pelo amor de Deus, Comidu! Gente seguindo a gente, eu sou assim, Comidu! Muito divertido o episódio que a gente tá gravando aqui hoje, se você quiser ver completo, veja nas plataformas digitais e no YouTube! Iubi, até a próxima, my friend! Vai fazer o seu Luciano Huck aí ou vai fazer o Raul Gil? Não, putz, meu Luciano Huck é tão bom quanto o meu peixe cantando, cara! É muito complicado isso, mas eu quero deixar um agradecimento aí! Pô, Douglas, Gui, obrigado de coração, cara! Aceitaram o Comidu primeiro, aceitaram com sorrisão, animaram o nosso programa aqui, cara! Então é um projeto que a gente tem muito carinho e vocês fizeram ficar mais especial aí, cara! Então, no agarro do... Chance de mudar a sua vida, bicho! Posso fazer o último pedido? Um pedido de fã mesmo? Ô, Batata, você faz o Raul Gil? Vamos agora! Mas não, eu vou passar o Raul Gil da Top Term, então! Vamos fazer esse encontro! Olá, Raul! Quanto tempo eu não te peço! A raul Gil da Top Term! Agora eu vou falar com o Raulzinho, ô José Messias! Não, você tem que falar comigo, porque eu quero aumento salarial! No caminho da sorte! Você cortou o meu tempo na semana que eu tô passando! Muito boa! Terminamos aqui o episódio do Talvez Eu Curta. Escute tudinho! Tá completo nas plataformas digitais! Um abraço pra Douglas Barbosa e Guiorta mais uma vez! Um abraço pra você também! Valeu, Rafa Varca! Você é lindo! Melhor lutador do Brasil! E esse árabe maravilhoso! Obrigado! Tá bom, Rafa Yubi! Falou, valeu! Até a próxima e tchau! Falou, vem gente no YouTube! Falou! Tão bem, meu curta!